Depois de muito tempo, após ter o LineageOS pra celular e logo depois pra Nintendo Switch, agora a gente tem também pra computador, tá? Eu tô com ele instalado aqui no meu computador, vou mostrar um pouco mais pra vocês e espero que vocês gostem. Desde já, já vai deixando aquele like pra tá ajudando no alcance do vídeo e como sempre, eu vou deixar também pra vocês esse projeto aqui na descrição ou no primeiro comentário caso você também queira testar aí no seu computador, beleza? Pra gente começar, deixa eu tá mostrando pra vocês a versão que estamos, tá? Mas antes, deixa eu reduzir um pouquinho o tamanho da minha webcam. Entrando aqui nas configurações, lá em sobre o dispositivo ou em sistema, a gente já consegue ter uma noção da versão que a gente tá, tá? Aqui atualmente estamos no Android 10 e a versão do LineageOS é a versão 17.1, tá bom? Basicamente, creio que essa é a mesma versão que temos atualmente no Nintendo Switch, tá? Ainda não temos uma versão atualizada e ela funciona muito bem, ela é muito estável lá e com certeza ela também é muito estável aqui. Lembrando que isso se trata de uma custom ROM, tá? Então, ela também é personalizável, você pode tá trocando aqui a barra de status, tá adicionando botões e perfis ao seu sistema operacional, que é algo bem legal, pra quem gosta de um sistema todo customizado, aqui você pode tá trocando tudo que você quiser e deixando do jeito que você quiser, tá? Realmente, é um projeto bem interessante, pra quem aí já utilizou custom ROM em celular, vai se identificar bastante com esse projeto aqui. Eu instalei ele diretamente no meu notebook com SSD de 128 GB e tudo aqui funcionou muito bem, tá? O armazenamento foi identificado corretamente, não tivemos problemas aqui com questão de instalação de aplicativos, Google Play, etc. e tudo funcionou muito bem. Em relação ao Wi-Fi, também não precisei fazer gambiarra, utilizar redes externas, utilizar adaptadores externos, nada do tipo. Com a mesma rede Wi-Fi do notebook, ele conseguiu se conectar aqui. Inclusive, funcionou o Dual Band, né? Que seria o Wi-Fi 5 e também o 2.4, tá? Sem qualquer necessidade de adaptadores externos. E no caso de notebooks, ele também consegue identificar a bateria e também consegue identificar o controle de brilho, né? Lógico que aqui não vai funcionar pra vocês, porque ele tá gravando dentro da tela. Já no caso, aqui no notebook do meu lado, ele consegue reduzir e aumentar o brilho tranquilamente, tá? Apareceu aí na tela pra vocês, tá? Tudo aqui funciona, modo avião, Bluetooth, transmissão de tela, modo não perturbe pra quem vai utilizar redes sociais e tudo mais. É um sistema bem parecido com o que você tem atualmente nos celulares e tablets e aqui não vai ser nada diferente, tá? Toda configuração de tela, configuração de gerenciamento de aplicativos, temas, estilos, plano de fundo, tudo vai funcionar corretamente da mesma maneira que você conheceu no seu celular, tá? E olha, pra você que é acostumado com Android puro, principalmente que vem ali no Moto G, né? Você não vai aqui achar estranho o sistema, né? Até porque tem muita gente que é acostumado com o sistema todo personalizável ali, igual o da Xiaomi ou igual o da Samsung, pode acabar achando estranho, mas depois você também vai se acostumar, tá? Aqui temos contas, seguranças, bloqueio de tela, localização, som, configuração de aplicativos, dispositivos e muito mais, tá? Se você quiser adicionar aqui um bloqueio de tela, você pode também, tá? Ele te dá essa opção de colocar o modo deslizar, padrão, pin, senha, tudo o que você quiser e vai funcionar tranquilamente, tá? Os botões de navegação ficam na parte de baixo aqui, não tem como mudar, tá? Eles são padrão aqui nesse design mesmo, a única coisa que você pode fazer é estar centralizando ele, tá? Mas, no caso, fica bem interessante do jeito que vem. Aqui, por padrão, o sistema vem com arquivos, vem com navegador Brave, que funciona muito bem, inclusive eu utilizei ele pra atualizar a Google Play, tá? O APK da Google Play diretamente do Google aqui e consegui fazer a atualização, porque pelo próprio sistema eu não tava conseguindo atualizar, então eu utilizei o Brave. E vocês também podem fazer se vocês quiserem, não tem problema. Aqui o Brave, ele tá funcionando muito bem, tá com uma interface bem clean, tá? Bem simples de utilizar mesmo. E caso você queira utilizar pra navegar, entrar em sites de compras, youtubers e mais, você vai conseguir também sem qualquer tipo de problema, qualquer lag ou travamentos aí no seu uso diário, tá? Lembrando que o Lineage ou qualquer outro Android é recomendado pra você aí que tem um PC mais fraco e quer sair do Windows, quer sair do Linux e quer um sistema assim mais conhecido, né? Mais básico aí pro seu uso, tá? Ah, é claro, ele também funciona, o Xbox Cloud, né? O Cloud Games pra quem quer jogar, tá? É só você vir na Google Play Store e você consegue tá localizando aqui. É só digitar aqui Xbox e aqui você tem acesso a todos os aplicativos, tá? Clica aqui, ó, em instalar e ele vai instalar no seu computador. E não só o Xbox, tá? Você também consegue tá utilizando suas redes sociais, aplicativo de GPS, Spotify Music, TikTok, jogos também. Tem o navegador Chrome aqui que você pode utilizar, aplicativo do Facebook, YouTube e muito mais, tá? Eu vou colocar pra gente aqui o BB Racing pra gente fazer um teste. E aqui a gente tem acesso à versão dele atualizada, ó, que é o Bitbug Racer, né? Eu vou instalar ele aqui. Provavelmente o sistema não vai ter um mapeamento pra jogos de FPS, pessoal. Então você vai ter que dar um jeito de mapear através de algum aplicativo ou através de algum controle, tá? O BB Racing e outros jogos de corrida acabam funcionando porque o mapeamento dele é muito básico. Então é tranquilo a gente utilizar através do teclado, tá? Aqui a gente vem, escolhe certinho e confirma. É bem complicadinho pra mim porque o notebook não tem teclado aqui pra frente, tá? Então eu só tenho teclado do lado. Mas o clique na tela e também alguns controles mais básicos vão funcionar corretamente, né? Você tem que escolher aqui o modo touch e depois confirmar, tá bom? Vai confirmando ali e basicamente depois, ó, funciona corretamente as setinhas aqui do teclado, né? Bem de boa, dá pra jogar muita coisa assim. E também muitos jogos de cliques, né? No estilo ali Wild Rift ou outros também, tá? Bem legal. E pra sair dos jogos é só você arrastar aqui embaixo entrar nos recentes arrastar pra cima e pronto, já saiu, tá? Aqui temos, ó, o aplicativo do Xbox como eu informei anteriormente pra você se você quiser utilizar tiver aí contratado a Game Pass você pode estar jogando aqui, tá? Inclusive é a mesma coisa do vídeo anterior do outro sistema do outro sistema que eu postei anteriormente no canal também, beleza? Temos aqui, ó, o aplicativo do WhatsApp que eu já estava testando anteriormente tem o joguinho que a gente já testou a galeria de fotos também funciona bem e até mesmo o aplicativo de câmera que vem nativo no sistema você também consegue estar utilizando que no caso é esse aqui, ó clicou aqui vai já me aparecer do lado aqui deixa eu apertar em próximo permitir aqui e vai aparecer o aplicativo de câmera é lógico que esse notebook não tem a câmera tão boa assim, tá? Mas vocês estão conseguindo ver que ele consegue identificar drivers consegue identificar dispositivos conectados e dá um funcionamento bem legal aí para o seu uso, tá? Ele tem aqui o gerenciador tem o navegador padrão do sistema navegação de gestos tem controle de relógio para colocar despertador notas tem também o gear lock aqui gravador o play jogos calculadora tudo que você precisa aí que vem também lá do celular tablet que seja, tá? Tudo do Android que você conhece tem aqui no sistema e o que não tem você pode estar baixando e configurando diretamente da Google Play Store, tá? E caso você queira instalar esse sistema no seu computador eu vou deixar aqui a página dele, né? para você estar acessando a ISO e também vou deixar o guia de instalação para vocês, tá? Mesmo passo a passo de todo o Android quem me acompanha aqui de tanto eu fazer acabou aprendendo a fazer então você não vai ter dificuldade com isso, tá bom? Sobre aplicativos como Netflix HBL Max eu vou testar aqui para vocês mas é provável que pode acontecer da Netflix não funcionar por conta da certificação aí você vai ter que conseguir falar com a Netflix e conseguir uma versão para dispositivos Mi Box TV Box que seja, tá? Quando acontece de não funcionar em algum sistema Android a única maneira é essa, tá? Você tem que buscar uma versão que seja para a TV Box aí vai funcionar para você, tá? Mas vamos testar aqui quem sabe funciona, né? Nunca se sabe LinearJoyce é um sistema bem estável normalmente ele é bem leve também e é o que a gente está vendo aqui, tá? Então vou colocar dois aqui aqui o Max, ó ele está abrindo e fechando já que foi uma falha, tá? Não está funcionando bem eu vou aproveitar e vou testar aqui também para vocês o TikTok e vou testar também o aplicativo do Facebook que é outro aplicativo de rede social, tá? Coloca aqui, ó o TikTok, né? que é bem importante a gente testar tem muita gente que utiliza que usa para fazer live etc então a gente vai testar também ele aqui, tá? É lógico que temos outros aplicativos como o Instagram inclusive vou colocar também para testar Kawai eu não gosto muito de utilizar, né? Tem quem goste mas eu não curto tanto não então bora deixar terminar enquanto isso eu já vou testando aqui a Netflix para ver se vai funcionar corretamente, né? Bora ver se não travar aqui ela vai funcionar, tá? Chegou bem longe, ó carregou a Netflix funcionando corretamente, tá pessoal? Bem legal é o primeiro assim sistema que eu vejo funcionar a Netflix, tá? Está aqui você pode entrar na sua conta aí que você contratou e está assistindo tranquilamente, né? Bem interessante e pelo visto aqui parece ser a versão de TV, né? Me corrijam se eu estiver enganado mas parece muito uma versão de TV está dizendo para colocar o código aqui voltando aqui também temos o Prime Video vamos ver se ele vai funcionar o Prime Video também não está funcionando então são dois aplicativos Prime Video e o Max que você vai ter que procurar uma versão que funcione em TV Box para funcionar corretamente aqui bom, já terminou o restante vamos testar também o TikTok para ver se vai funcionar corretamente TikTok com o mesmo problema está fechando direto aqui mas lembrando, pessoal tem uma coisa que é bem importante, tá? pode acontecer no Prime Video o Max o TikTok ou qualquer outro aplicativo que não está funcionando para mim acabar funcionando para você, tá? as instruções do processador da sua CPU podem ser diferentes da minha, tá? e isso ali também influencia no funcionamento de alguns aplicativos tá bom? fiquem ciente disso por isso que eu sempre falo testem para ver se vai funcionar corretamente, tá? temos também o Instagram olha lá parece que ele também está funcionando corretamente então se você precisar utilizar o Instagram você também vai ter parece que todos os aplicativos principais estão funcionando bem o único que falta testar aqui é o próprio Facebook tá? então vou testar mais uma vez e pronto parece que também o Facebook vai funcionar tranquilamente, né? então a maioria dos aplicativos estão funcionando isso que é interessante o que não estiver funcionando você pode buscar no Google uma versão antiga ou uma versão que esteja funcionando que acabaram trocando ali a compatibilidade e fizeram funcionar tá? mas é bem interessante que está funcionando Netflix, jogos Xbox aplicativo de redes sociais tá bom? e lembrando pessoal se você não conseguir instalar de maneira alguma comenta aqui abaixo o que você quer que eu faça o vídeo completo de instalação que eu vou fazer o passo a passo ensinando você a colocar o Lineage 17 em qualquer computador tá bom? eu vou ficando por aqui deixa seu like se inscreve no canal e eu vejo vocês em um próximo vídeo e eu vejo vocês